Hora da notícia, Demet Özdemir e as eleições presidenciais na Turquia. Não foi dessa vez, saiba detalhes nesse vídeo sobre o processo eleitoral e a posição da Tristurca. Mas antes disso, eu só peço pra você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial, que dessa forma você contribui e muito para o meu trabalho. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram, é só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então falar sobre o processo eleitoral na Turquia para presidente, aonde a atriz Demet Özdemir teve sua participação ativa já no primeiro turno, deixando a escolha bem clara. Demet Özdemir, no primeiro turno, já havia revelado através de um post no Twitter para quem havia sido o seu voto. Demet Özdemir, como muitos artistas na Turquia, torcia por uma renovação, que infelizmente não ocorreu. Demet Özdemir também foi elogiada pelas principais revistas na Turquia pela sua notável participação, compartilhamentos de Demet sobre o processo eleitoral. Trago para vocês aqui a matéria da revista digital Yenichá, que traz o título Compartilhamento Eleitoral de Demet Özdemir. A atriz Demet Özdemir, que recentemente se destacou com sua vida privada e seus papéis na série de TV, convidou seus seguidores a votar. Özdemir, então, compartilhou sua opinião. Contra os comentários, há pouca participação na eleição. A matéria traz aqui que Demet Özdemir fez um post sobre a votação. Após compartilhar, convido todos a votar. E a bela atriz também respondeu as acusações de baixa participação nas eleições nas redes sociais, no Instagram. Essa postagem estava nos stories da atriz, que escreveu assim, Demet Özdemir compartilhou, a participação não é baixa, o processo de votação leva pouco tempo, e chamou a atenção com emoji de coração. E como eu falei, Demet Özdemir, como outros atores da Turquia, gostariam de uma renovação na presidência, mas houve uma reeleição novamente. Recep Tayyip Ardoğan, acho que é assim que se pronuncia, né? Então, venceu. Poucas horas atrás foi dado o resultado. Foi uma apuração apertada, considerada histórica. Muitos acreditavam no processo de mudança, já que o atual presidente já governa há 20 anos. E como eu falei, uma boa parte da classe artística considera um governo autoritário. Descrito por alguns jornais como conservador, o candidato se distancia principalmente de mulheres e jovens que estão descontentes com o atual presidente. E o impacto desse grupo pode ser significativo. Algo que preocupa também são as ligações políticas. Se afastando de países como Estados Unidos e tendo aproximação com a Rússia. Informações do G1 e do CNN Turquia. Kenal disse, peço que continuem na luta pela democracia, dizendo que também continuará batalhando. Aqui as falas dele, né? Depois do resultado. Continuaremos a ser os pioneiros dessa luta. Até que uma verdadeira democracia chegue ao nosso país. O que podemos fazer por esse país não é suficiente. De agora em diante, quero ver mais de 25 milhões de nossos cidadãos que votaram em mim de pé e de bom humor. Nossa marcha continua e estamos aqui, disse. Agradeceu a todo o apoio dos seus eleitores. O agradecimento especial às mulheres e aos jovens. Eles são os verdadeiros heróis da nossa luta pela democracia e o saúdo com amor e respeito. Apesar de todas as pressões, a vontade do povo de mudar um governo autoritário emergiu claramente nessa eleição, afirmou. Então é isso, pessoal, trazendo um pouquinho de política que gera sempre um impacto muito grande num país. E a eleição na Turquia foi interessante, mesmo com um resultado que não agradou muitas pessoas, mostrou aí um processo de mudança, de reflexão, de ideias diferentes renascendo. onde se propõe uma discussão política maior, tendo mais oposição. Então, compartilhando com vocês as últimas notícias aí ligadas ao país turco. Agradeço a sua participação aqui no canal, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias. Fui! Agradeço a sua participação aqui no canal,